esses amigos aí que me levaram antes de me assumir, antes de contar pra eles que era gay, eles não sabiam e eu tinha terminado o namoro com um cara, tava super triste, deprimido e tal e aí eles quiseram me levar pra mim animar e me levaram pro puteiro ah, porque eles não sabiam, eles sabiam que você tinha terminado o namoro, é isso? sabia que eu tinha terminado, achava que eu tinha terminado o namoro com a mina não, você tá muito triste, você tá precisando te parecer um pouco a gente vai te levar num lugar, aí eu tá, aí entrei no carro, quando cheguei no lugar eu ai, nossa gente você contou nessa hora ou não? como foi? eu ia contar, só tinha um amigo do grupo que sabia e o filho da puta não disse nada ele tá te olhando só, né? e deixou, e levar, foi inclusive esse que ele achou que você ia se divertir pelo menos dando risada, né? eu, nossa gente, tá doendo nos meus olhos, essas meninas tão errando as coreografias terminou eu no palco ensinando as meninas é esquerda, direita e roda, aprende caralho vai Cybele! a menina tá doendo também você no palco ensinando a prostituta dançar do jeito certo a stripper ela vindo dançando no meu colo e eu, não, peraí, peraí, que você tá fazendo, rapaz senta aí que eu vou te mostrar como é que é você vem aqui não suspir a pizza, cara abre aí, ó, sai no braço tipo, ó, não tem a menor condição porque sabe o que é o pior? porque eu consigo imaginar você no palco, de verdade não é uma coisa que eu penso assim, ah, ele tá inventando essa parte não, eu posso ligar, esse meu amigo, quando eu postei esse vídeo, ele mandou um áudio pra mim, rindo, passando mal ele, o que é pior é que eu tô vendo nos comentários, a galera achando que é mentira e eu sei que é verdade porque eu tava lá teve uma hora que eu tava assim na mesa aí uma stripper subiu, dançou, dançou, dançou ela tava com bem pouquinha roupa, ela desceu do palco assim, ó ela veio determinada na minha direção, eu fiz, não, não é possível vou até pegar um dinheiro aqui, que eu boto um dinheiro aqui na, não sei, né, eu acho que é isso que tem que fazer boto dinheiro na roupa dela mas ela veio, quando ela tava na distância assim, essa mulher deu um mortal caiu sentada no meu colo do puto escarfado já abriu aqui, ó, o despeito dela caiu aqui meu Deus, ela botou minha cara assim no meio do despeito dela e fazia e ela assim, ó aqui pro palco comigo eu não, não quero, eu não quero sendo arrastado pelo chão alguém me ajuda, meu amigo rindo no chão vai, vai e meus outros amigos me acham num herói aí, é isso, porra tá se divertindo aí, meu moleque, é isso aí, meu amigo, porra voa, moleque aí eu não e aí você foi pro palco fui pro palco, voltei do palco deflorado assim sentiu ela botar na minha cara, esfregar e ninguém fez nada foi uma das piores noites da sua vida